Mais uma batida entre arma lindo e petrônio, petrônio é lindo. Ao vivo e a cores para todo o Brasil. Eu vou ver que vai dar essa bola aqui. Mentira lindo, é tudo muito bom. Fala muito bem verdade. Fala mentiroso, é muito bem verdade, a bola é experiente. É experiente, mas a bola aí foi mesmo. O petrônio é 3x0, 3x1. Mas o Arínio não brinca não, não quer perder o jogo não. Olha o jogo do homem, não quer perder. Olha o jogo, o jogo é experiente. Pessoa que está a jogar, o pessoal está a jogar o seu próprio lunário. O petrônio está aí matando bem. Vamos acompanhar a batida. Olha a bola que o petrônio queria matar. Vai deixar o Arlindo. O Arlindo passou a bola falha, meu Deus. O Arlindo passou. O Arlindo passou, o Arlindo passou. O que aconteceu, Arlindo? Isso não é você, é você? Que foi! É muito fácil Muito fácil Uma bola que Vai valendo o jogo Mas vamos A partida continua Mas vamos que vamos Vamos que vamos Começando a terceira partida A quarta não A quarta partida É muito boa Muito boa Vem gerando o jogo Observe os donos jogando Os donos jogam Não é brincadeira, eles jogam mesmo São profissionais Precisa? A partida continua E aberta Estou com os dois lados A gente tem que tirar a bola colada Não conseguiu Não conseguiu Colar a bola Petrônio vai tentar matar Se cortar no meio Vou abrir Ou Abri o jogo O arlinho descolou Petrônio matou uma A partida É jogo de profissional Olha o Petrônio ajudando É lindo São pai É ruim ou certo? É lindo Foi de propósito É Agora É O O Parei que não passava Acabou Parei que não passava Parece que não passava A gente A gente A gente Passava Cante, pega o Brasil, matando bola. Vai, Cristina. Se ajudou, Petrões. Eu vou pegar essa bola. Eu vou pegar ela pra trás, por favor. Vai, 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 vai. Passou o Brasil, vai lá, vai lá, vai, vai. Peidão, não é? Peidão, é que... Alguém de acordes. Não, Petrões, não desperta, não, hein? E foi jogo bem jogado. Foi bem jogado. Leva uma sinuca. Leva uma sinuca na boca. Não tem que dar uma sinuca, não. Vamos ver. Foi jogado por Brasil. Aqui foi bem jogado. Olha, agora não ficou uma boca, não. Ao vivo e acordes. Pipe, é que acaba o Brasil. Petrões, 206, do Recanto da Zema. Não, o Sinuque é do Recanto. Petrões, errou e deu uma sinuca. Deu não? Não, deu sinuca. Não deu sinuca. A gente se dá para tirar a bola até se morrer. Mas é grande para mim, hein? Vamos! E vamos mais uma vez. Estava revisando mais uma... Mais uma vez, uma jogada para o Petrões. Se o Petrões errar, perdeu o jogo. Se não, foi. Sega até a Sera, peguei o jogo. Só tem uma chance para o Petrões. É. Se acertar, peguei o jogo. E o Petrões é malo, hein? Joga muito. Deu sinuca, Petrões. É jogo pesado, hein? Vai jogar na tabela. Não tem outro jogo. Mas não morreu e pode ter entregado o jogo. E o jogo do Petrões ficou aberto. Deu sinuca, Petrões. Deu sinuca, Petrões é sorte. Isso é sorte. Isso não é jogo, é sorte. Isso é sorte, rapaz. Não há limite, mas é. A gente sai tudo. Saiu, saiu, saiu. Bem jogado. Saiu muito bem, Arlindo. Muito bem. Muito bem. Tchau, obrigado. O Petrões vai dar uma bola boa. Agora vamos ver a sequência da partida. O que acontece, hein? Eu é perigoso, Petrões. O Petrões é perigoso, mas ele está meio enrolado agora. Vamos ver. Vamos ver. A partida continua. Petrões é lindo. No finalzinho da partida. O Petrões está pensando muito. Está pensando. Vai dar uma sinuca. Ele jogou para dar uma sinuca. Não deu. Não deu sinuca. Não deu sinuca. Eu vou para dentro. Será? Eu não caralho que não deu. Não deu sinuca, caralho. Eu concluí. É, o Arlindo ganhou. Foi. 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 A partida mais disputada. Foi essa daqui, viu? Estava lá. Estou jogando pelo Aids. E felizmente eu levei essa, viu? Muito bom. E aí, Betrões. O que é que quer dizer dessa partida? Não. O Petrões é uma partida que não foi muito. Você não se sentiu. Está. E tem que ter sido assim. Você se sentiu. Está. 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 É. E aí. Uma partida muito boa. Gostei da partida. Foi muito bem disputada. É. Uma partida para você. Aí você vai começar a Rottenção. R$ 8. Espera aí. Espera aí, espera aí. Espera aí. Espera aí.